Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vejo. E os meus olhos ficam saindo e pelas ruas vão te seguindo. Mas muito assim, foges de mim. Ah, se tu soubesse como eu sou tão querido, muito, muito que te quero. E como assim ser o meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir o calor dos lábios meus. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 O meu amor Eu sei que tu não fudirias Mas de mim Vem, vem 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 sentir o amor Todos lábios meus Amém Todos os céus Vem Eu sou a paixão Que me devora O pessoal Eu sou assim Então Serei feliz Venho feliz Serei feliz Venho feliz Serei feliz Venho feliz Vem, vem Venho feliz Vem, vem Vem, vem Venho feliz Vem, vem